Tijuca já se prepara para a chegada do Papai Noel, com o evento Encantos de Natal, que será realizado nos dias 6 e 7 de dezembro no Casarão Galote. Além da chegada do Bom Velhinho, a programação inclui apresentações de corais e músicos locais e uma projeção mapeada na fachada do Casarão. O Show de Luzes é uma técnica que permite projetar imagens bi- e tridimensionais em qualquer superfície. A chegada do Papai Noel está programada para a abertura do evento na sexta-feira, a partir das 20 horas. Já as outras atrações poderão ser acompanhadas nos dois dias.